Por que Thomas Flex? Como advogado, hoje eu tenho um cliente que ele é sediado em Nova York. Se eu não tivesse condições de ter um diálogo com ele, certamente ficaria inviabilizado essa oportunidade de trabalho. E a evolução no inglês, ela é visível. Comigo realmente foi especial. Thomas Flex. O inglês para adultos. Matrículas abertas. Casa Thomas Jefferson.